É, o, acabaram de sair os dados do CPI lá dos Estados Unidos, a gente tava aguardando, né, o Departamento de Trabalho informou aí que o CPI de novembro subiu 0,8% ante a projeção que era de 0,7, ele veio um pouquinho ali maior, veio 0,8, em outubro foi 0,9, ou seja, ele veio menor do que outubro, só que um pouquinho maior do que estava sendo esperado pelo mercado por lá. O núcleo do CPI de novembro subiu 0,5, o consenso era de 0,6 e também na base anual o CPI de novembro subiu 6,6, a previsão era 6,7, né, na comparação anual subiu 4,9 como estava previsto. A gente sabe aí, né, a inflação americana tem subido também, em novembro no ritmo anual mais acelerado do que dos últimos 40 anos e o CPI que acaba trazendo aí uma média, né, pra gente, na verdade é o índice de preços ao consumidor, média essa evolução dos preços de bens e serviços por lá e é uma maneira também muito fundamental aí de se medir as variações de tendências de compra e inflação nos Estados Unidos, já que a gente também estava falando um pouquinho da nossa inflação, do nosso varejo aqui, saíram agora esses dados, então estão aí atualizados pra vocês.